Esse é o DJ Vaguinho, moleque, essa era o finim Esse é o DJ Bananão, moleque, essa era o finim Esse é o DJ Feijão, moleque, essa era o finim É tapa, é tapa, nas xereca, é bidelego, bidelego, bidelego no grelim É tapa, é tapa, nas xereca, bidelego no grelim Esse é o Manu Gabriel, moleque, essa era o finim Esse é o Manu Calcinha, moleque, essa era o finim Esse é o Manu Pop, moleque, essa era o finim Esse é o mano MK, esse é meu mano Jander, esse é o mano Vavá, esse é o mano Vitor Hugo, esse é o mano 2P, esse é o mano Cabecinha Esse é o mano Mau Mau, esse é o mano Cabral, esse é o mano Rafael, esse é o mano Papel, esse é meu mano Pato, esse é o mano Bato E a gata é gata na xereca, o treino é como um trelinho Esse é o DJ Vaguinho, moleque, esse era o fininho Esse é o DJ Bananão, moleque, esse era o fininho Esse é o DJ Vaguinho, moleque, esse era o fininho É tapa, é tapa, nas xereca, bebê legume, bebê legume, bebê legume, junge, bloodlinho Esse é o Manu Gabriel, moleque, esse era o fininho Esse é o Manu Calcinha, moleque, esse era o fininho Esse é o Manu Pop, moleque, esse era o fininho Esse é o mano MK, esse é meu mano Jander, esse é o mano Vavá, esse é o mano Vitorudo, esse é o mano 2P, esse é o mano Cabecinha Esse é o mano Mau Mau, esse é o mano Cabral, esse é o mano Rafael, esse é o mano Papel, esse é o mano Pato, esse é o meu mano Pato Minha gata é gata na xerepa, o trailer é como um trelinho Não pode, mas de você é o mais pica danado